Pessoal, vamos falar sobre a derrota do voto impresso ontem na Câmara. O Lira botou pra votar e foi derrotado. Vamos entender isso daí. Vamos falar de algumas outras coisas que foram votadas e que aconteceram ontem também referentes a esse assunto aí, tá? Essas notícias foram sugeridas por Atropelo Comunistas com o meu Del Rey, essa pauta custou 99 satoshi, governador Don Capistão, desbravador libertário, Rodrigo Pereira e que saudade do Peter de Sunguinha. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que curioso, né? A primeira coisa que a gente tem que notar é que o recado do Bolsonaro atingiu em cheio o seu objetivo, né? O pessoal sentiu o baque claramente. A esquerda ontem estava desesperada. Essa manifestação no Congresso aqui, é lógico, é uma palhaçada. A esquerda está querendo dizer que aquilo foi uma demonstração de força do Bolsonaro para aprovar o voto impresso, o que não faria sentido nenhum, mesmo pela cronologia dos atos, a entrega do convite ao Bolsonaro para a Operação Formosa, os tanques em Brasília, já estavam marcados antes de marcarem a data da votação da PEC do voto impresso. Então, não tem nada a ver com a PEC do voto impresso, já expliquei isso no vídeo ontem. Foi um recado para o STF. O Congresso não tem o que temer nesse aspecto aí. O recado foi claramente ao STF, mas particularmente ao Barroso e o Alexandre de Moraes. Porém, é aquele negócio. A esquerda quer fazer isso, quer dizer que tem a ver com o Congresso, porque, lógico, querem se sentir vítimas e pior, querem dizer que foi uma coisa que falhou, porque o voto impresso não passou. Mas a história não é bem essa, não. Tem um grupozinho aqui do pessoal de esquerda protestando, ditadura nunca mais, democracia, não sei o que lá. É aquele pessoal todo que apoia a ditadura lá de Cuba, que apoia a ditadura da Venezuela, mas... Não, democracia, ditadura nunca mais. Só a de Cuba, da Venezuela e outras ditaduras de esquerda que surgirem por aí. Outras ditaduras nunca mais, né? E, curioso, nessa foto aqui não está aparecendo o pessoal do MBL. O Kim Kataguiri estava no meio desse pessoal aí também. Tem uma foto dele circulando por aí com ele lá no meio, com a plaquinha também, no meio do pessoal do PT. É, meu amigo, tem uma hora que entrega, não tem jeito, né? Bom, e por que que estão falando isso? Por que que colocaram, tentaram colocar a questão da entrega dos tanques em Brasília como sendo uma pressão sobre o voto impresso? Por aquilo que eu falei pra vocês já antes, já avisei antes, não vai passar essa PEC do voto impresso. Mesmo que passe qualquer lei de voto impresso, não tem tempo hábil pra isso acontecer ano que vem, não tem chance disso acontecer. O que me parece cada vez mais claro, como eu falei no vídeo do Visão Libertária ontem, é que esse ponto foi usado por Bolsonaro simplesmente porque é um ponto que ele consegue machucar o STF. Então ele sabe que isso é uma questão que dói no STF, é uma questão que tem amparo, sim, tem muito político que é contra, desculpa, que é a favor de voto impresso, que discute isso daí. Então, assim, é um ponto realmente conturbado, é uma situação que realmente deixa margem a dúvidas. Eles sabem que o TSE e, particularmente, o STF sentem esses golpes. E é por isso que ele estava usando essa pauta para atingir o STF. A briga, claramente, é a briga com o STF. O STF, eu falei no vídeo do Visão Libertária, não vou me estender nesse assunto aqui, mas ele tem seguidamente adotado políticas contra Bolsonaro, claramente posições políticas, não posições jurídicas ou constitucionais. E essa foi a forma que Bolsonaro teve de dar uma volta, dar um troco no STF, justamente atingindo ele num lugar que dói, que eles sentiram. E a prova que eles sentiram foi justamente o desespero todo. Derrota para Bolsonaro, realmente, o Bolsonaro queria a aprovação da PEC, não passou, mas o que se esperava, o que a oposição não falou para você, mas ela esperava, é que Bolsonaro tivesse muito poucos votos nessa PEC. Isso seria uma coisa muito importante. Na verdade, essa PEC serviu para medir o apoio de Bolsonaro dentro do Congresso. Lembra, para um impeachment ou para o STF ter autorização para processar Bolsonaro por crime comum, é preciso ter dois terços dos votos no Congresso. É como se fosse um impeachment, tem que ter dois terços dos votos no Congresso, 350 e brau votos. E Bolsonaro, portanto, tem que ter 170 e poucos votos. Vamos fazer a conta aqui. Um terço do Congresso dá 171 votos. Então, se Bolsonaro tiver 172 votos, ele não sofre impeachment. A Dilma tinha menos de 171 votos quando ela sofreu o impeachment dela. Então, isso é que estava sendo medido ontem. A gente sabia que não iria passar essa PEC. Como eu falei para vocês, a PEC precisa de 3 quintos dos votos, precisava de 308 votos para passar. Não chegou perto, ficou em 229 positivos. Mas repara, ainda teve mais votos a favor do governo do que contra. A maioria do plenário ainda é favorável a Bolsonaro. Então, nesse ponto, aí que você tem realmente o quanto a esquerda está chateada com a coisa. Ok, é verdade, a PEC não passou, mas como eu disse, não iria passar de qualquer forma. Mesmo que passasse na Câmara, onde ela tinha um pouco mais de apoio, quando chegasse no Congresso, desculpa, quando chegasse no Senado, não conseguiria avançar. Então, não teria chance desse voto impresso acontecer de qualquer forma. Esse tema foi usado por Bolsonaro para bater no STF. E tudo indica que o Lira e o Aras estão costurando já o acordão lá por trás, como eu falei que seria, para tentar apaziguar esse troço. O Lira deixou claro que não quer mais tocar nesse assunto. Não passou e acabou o assunto e coisa e tal. E vamos ver como é que as coisas caminham a partir daqui. Certamente vai ter golpe do STF. Eles não têm outra alternativa, eles têm que revidar. Mas vamos ver em que sentido que isso vai caminhar a partir daí. Lógico, muita gente está falando aqui de alguns encontros, digamos, pouco republicanos que estão acontecendo, mas que não são novidade nenhuma. Como eu falei para vocês, esse encontro aqui deixa claro o ponto que eu coloquei lá no Visão Libertária. Quem está operando essa coisa por trás é PMDB e PSDB. Muita gente pode achar assim, não, o STF é petista, é o PT que está brigando, é o PT que está querendo tirar Bolsonaro a qualquer custo, não sei o que lá. Não, está errado isso. Não é o PT, é o PSDB e PMDB. Por quê? Porque o PT, para o PT é ótimo isso. A própria estratégia do PT seria o ideal ir Lula e Bolsonaro no segundo turno da eleição do ano que vem. É a melhor chance que eles têm. Da mesma forma como em 2018, eles sabem que se for Lula contra qualquer outro candidato menos batido pela imprensa, que sofra menos ataque na imprensa, o Lula tem muito menos chance no final das contas. Então, para o PT, seria ótimo o Bolsonaro continuar a chegar até o final e participar da eleição. De fato, os petistas querem isso. Quem está por trás deste ataque todo é, na verdade, o PSDB e o PMDB. Isso é que está acontecendo realmente por trás lá dos pontos e fica claro aqui. O Alexandre de Moraes conversando com o Rodrigo Maia e um cara lá do PSDB, que acho que é o vice do Dória, coisa e tal, lá do PSDB, é a turma que está realmente maquinando esse ataque do STF contra Bolsonaro lá por trás dos pontos. Agora, é importante notar em que momento aconteceu esse encontro aqui. Isso foi na segunda-feira, pouco antes, do próprio Alexandre de Moraes, ter emitido a notícia crime do TSE, que o Alexandre de Moraes no TSE emitiu a notícia crime que foi aceita pelo Alexandre de Moraes no STF, vocês sabem, né? Aquela coisa meio maluca, né? Só no judiciário brasileiro mesmo. Mas, enfim, foi nesse momento. Então, certamente, isso daí faz parte da estratégia deles. Foi combinado com o pessoal do PSDB e coisa e tal. E ontem circulou um outro vídeo bastante curioso também do Barroso batendo papo, não sei o que lá, falando, ah, não, eleição a gente... eleição não se ganha, se toma, diz ele lá e coisa e tal. Aí depois ficou preocupado, tá gravando isso, tá gravando isso? É, tava gravando o Barroso. Olha só. E no final das contas é isso daí. Gente, o que vocês acham? Isso daí é isso aí mesmo. Eleição é uma palhaçada, todo mundo sabe disso. Sempre foi, sempre vai ser. O conceito básico da eleição já é por si só um absurdo completo, já é por si só uma ideia idiota de, ah, não votou 51%, o cara pode mandar em você. Que lógica tem isso? Não tem sentido nenhum, né? Mas, enfim, como eu tava dizendo pra vocês, embora isso tenha sido, essa questão do voto impresso, tenha sido uma derrota pra Bolsonaro, na verdade não foi, no final das contas, uma derrota. Não foi uma derrota, primeiro, por quê? Você que acompanha o meu canal já sabe, a gente já tá falando isso. Todo mundo sabia que não ia passar. O próprio Bolsonaro falou que não ia passar. Já se sabia que não iria passar. A questão toda é, não foi, o que eles temiam, o que Bolsonaro temia, o que a esquerda queria, era uma vitória acachapante. Ou seja, uma derrota acachapante do governo. Se tivesse menos de 170 votos aqui, pode ter certeza, estariam preocupados, o governo estaria preocupado. Porque se tivesse menos de 170 votos, pode saber que passaria um impeachment contra Bolsonaro. A gente tá vendo que não. Ainda tem uma quantidade, mesmo com toda a pressão da mídia, toda a pressão do STF, ainda tem uma base de apoio do Bolsonaro maior do que a da oposição. Ainda teve mais votos que a oposição nisso daqui, né? Bom, mas não foi só isso que aconteceu ontem, tá? Teve outras coisas também que aconteceram. Por exemplo, outra coisa que disseram que era uma outra derrota de Bolsonaro. O Congresso acaba com a Lei de Segurança Nacional e coisa e tal. Eu não vou me estender nesse assunto, porque eu já falei num vídeo aqui esse projeto de mudança da Lei de Segurança Nacional, que, na verdade, olha só, eu queria acabar com a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional é uma coisa terrível. É uma coisa criada lá no tempo da ditadura, é uma coisa que não tem lógica nenhuma. É uma lei que foi usada pelo próprio STF pra perseguir apoiadores do Bolsonaro, pra vocês terem uma ideia. Então, o que tem que acabar com essa lei? E tem. Infelizmente, o que eles fizeram não foi acabar com a lei. Eles moveram os crimes tipificados ali pra dentro do Código Penal, o que torna, na verdade, pior a coisa. Torna mais simples alguém ser processado por essa Lei de Segurança Nacional. Então, assim, no final das contas, foi algo pior, no meu ponto de vista libertário, e não foi uma derrota pro governo, se você quer dizer que isso é uma diminuição do autoritarismo do governo. Ao contrário, foi uma vitória do autoritarismo. Infelizmente. É isso daí. Tiraram a Lei de Segurança Nacional, colocaram tudo no Código Civil, no Código Penal, e pior, ainda incluíram algumas coisas lá, umas besteiras lá, né? Então, comunicação enganosa em massa, fake news, passou a ser crime, colocaram lá na Lei de Segurança Nacional, então, um monte de outras coisas, um monte de outras besteiras aqui. Enfim, tá lá no Código, vai passar pro Código Penal. Não foi uma boa coisa, isso aqui foi ruim, ia acontecer isso, mas não é uma derrota do governo, como alguns estão querendo dizer por aí, né? E, finalmente, a outra lei que passou ontem, mas não passou na Câmara, passou na Comissão, ainda vai ser votada no plenário, é a reforma eleitoral. Sim, tem uma outra reforma eleitoral, independente da PEC do voto impresso, que tá sendo discutida. A gente também já falou sobre ela aqui, que inclui o distritão e coisa e tal, voltas coligações, tem mais um monte de coisa aqui, retornando nessa reforma, né? Aqui o pessoal critica muito, mas, veja, por que eles estão criticando isso? Porque, na verdade, os políticos atuais, lógico, o estabelecimento atual, lógico, adora o sistema atual de voto proporcional, que tem aquele negócio de, se o partido teve um eleitor, um candidato, que somou muitos votos, ele carrega outros candidatos. Porque tem um monte de gente que não consegue se eleger, o Rodrigo Maia é um desses, não consegue se eleger, nem que queira, só vai na rabeira de outros candidatos que têm mais votos. Isso ajuda muitos dos políticos mais tradicionais que estão por aí. O que o distritão faz? Ele acaba com essa brincadeira. Eu acho extremamente razoável o distritão. Quem tem mais votos, leva. Ótimo. Acabou o problema. Muito melhor assim do que a gente tem o pessoal chorando. Ai, não. Mas não sei o que lá. Gente, hoje, você vota numa pessoa e, de repente, você está elegiando outra do mesmo partido. É verdade, mas está elegiando outra pessoa. Então, realmente, é uma coisa sem lógica. Tem que ser em quem você votar, em quem você votar. Ganhou. Quem recebeu mais votos, ganha as eleições, ganha a vaga. Muito mais razoável o distritão do que o sistema atual. Não se sabe se isso vai passar no Senado. O Senado está resistindo a isso daqui. Mas essa coisa está avançando na Câmara. Outra coisa que passou aqui é a volta das coligações. Por que a coligação tinha terminado? Porque você votava num candidato de uma legenda e elegia o candidato de outra legenda coligado com aquela. Era um absurdo, né? Mas veja, com o distritão esse problema desaparece. Porque, no final das contas, quem está sendo eleito é a pessoa. Não é o partido. O voto não está indo para a legenda. O voto está indo sempre para o candidato. Então, não tem mais esse problema. A coligação deixa de ser um problema se você tem o distritão. Você passa a ter puramente o voto. Quem ganhou mais votos leva, né? Resolvido o problema. Então, essa foi mais uma alteração que fizeram ontem. Ou seja, ainda vai para a Câmara para votar. Também é uma PEC que teria que ser votada antes das eleições antes de outubro para valer para as eleições de 2022. Então, no final das contas, embora isso esteja rolando, a chance disso passar é muito pequena. Tem que passar duas votações na Câmara, duas votações no Senado. Na Câmara, tem um pouco mais de chance. Aliás, é muito parecido com a questão do voto impresso. Tem um pouco mais de chance na Câmara do que no Senado. Mas, de qualquer forma, é difícil passar em ambos. A diferença aqui é que quem está por trás dessa reforma eleitoral aparentemente é o próprio Congresso. Não é o governo, não tem influência nenhuma do governo, do executivo, nisso daí. Enfim, vamos ver como é que isso caminha nos próximos dias. O ponto central disso aqui é isso. Embora o pessoal esteja cantando isso aqui como uma derrota para Bolsonaro, na verdade, não foi, não. Não tinha nada com os tanques. O recado dos tanques era para o STF, não era para o Congresso, mas não houve de forma alguma uma derrota nisso daqui, não. E, lógico, para nós libertários a grande lição que se tira disso daí é a grande palhaçada que é isso. É o que eu falei no vídeo do Visão Libertária ontem. Só mostra que, no final das contas, governo não é lei, governo não é constituição, não é ordenamento jurídico, não é nada disso. É força, é briga, é grupos de poder disputando poder uns com os outros querendo roubar cada vez mais a você. É bom quando eles estão brigando, porque é muito pior que se eles fossem todos amiguinhos. e aí, meu amigo, quem estava sendo fudido completamente era você, com eles todos se alinhando para te roubar. Então, é ótimo estar tendo essa briga toda, Bolsonaro botando tanque, o STF ameaçando prender Bolsonaro. Isso é o ideal num governo. O ideal é esse tipo de coisa, porque, enquanto esse pessoal está preocupado brigando uns contra os outros, eles estão comendo menos o seu rabo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.